Estou vendo que chegou o paciente de espineico. Eu já tenho o feedback de que aquele paciente ali, provavelmente, ele vai precisar de um oxigênio. Então, já... E pede para alguém já ir preparando, se você não puder preparar. Um paciente que está com dor precordial, que é dor no peito. Então, a gente já imaginar esse paciente vai precisar fazer um eletro, vai precisar ficar em repouso, não vai poder ficar andando para lá e para cá, vai precisar ser carregado de cadeira de rodas ou de maca. Então, é a gente já ter o pensamento lá na frente do que vai precisar ser feito com aquele paciente. Porque quando a gente já está com tudo planejado na cabeça, é mais rápido do que você se deparar com o negócio para poder agir, para poder fazer o que precisa ser feito. Então, o profissional que atua nessas situações é um profissional que precisa estar atento. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Espera aí. Precisa estar atento ao que vai ser feito e o mais rápido possível. Até porque situações de urgência e emergência, a gente não pode demorar um tempo, ficar olhando o que o paciente demorar. Lógico, foi o mesmo exemplo que eu dei para o pessoal semana passada. Já está aparecendo o slide aí? Só dá um ok no chat para mim. Já está aparecendo o slide para vocês. Beleza. O exemplo que eu dei semana passada, que acontece conosco. Um paciente em PCR, parada cardiorrespiratória. Eu não posso pedir no pré-hospitalar, que é o que a gente chama das ambulâncias. O atendimento pré-hospitalar é aquele prestado por essas ambulâncias todas, que atendem em casa, bombeiros, SAMU, 192 das cidades. Não sei se em São Fidelis tem, acho que não. Mas esses atendimentos, tem gente que acha que a gente coloca a vítima ali dentro e já sai fora. Vai, acelera o carro, vai, solta essa sirene. Não, não é bem assim. Um paciente parado, por exemplo, eu preciso conseguir massagear ele ali dentro. Se o motorista toda hora frear, desviar para lá e para cá, eu vou sair do meu foco de compressão torácica. Então, Elânia, o que você faz? Primeiro de tudo, com a ambulância parada, eu organizo tudo. O ambu, o que a gente vai ser feito. Pego a máscara laranja que o enfermeiro pode passar. Vou falar mais dela depois para vocês. Então, já deixo tudo organizado enquanto tem alguém massageando o paciente. Porque vai precisar ali, pelo menos, de duas pessoas fazendo o que tem que ser feito. Então, primeiro de tudo, eu tenho que colar o adesivo do decibilador. Preciso deixar o oxímetro ali no dedo do paciente para me ajudar, para ver se tem frequência cardíaca. Preciso ver se o ambu está funcionando, se está ligado na fonte de oxigênio direitinho para eu poder ventilar esse paciente. Porque, por exemplo, lá comigo, no meu trabalho, nós somos três pessoas. Com o carro parado, essa terceira pessoa, que é o motorista, ele ajuda a gente. Ele vai pegando material, ele cata a adrenalina que o enfermeiro, como conduta regulada, conduta que eu ligo para o médico e passo para ele o diagnóstico de uma parada, confirmo que é uma parada e que eu preciso medicar, ele vai me dizer, ele vai me autorizar. Elane, pode administrar tantas adrenalinas. Já conseguiu acesso? Se não conseguir, pode fazer pela máscara larinja. Então, é muita coisa que tem que fazer para eu simplesmente só colocar o paciente ali dentro e sair correndo com o carro. Não tem condição. Depois que tiver tudo organizado, que só vai ter eu e o técnico, aí sim a gente vai continuar com a ambulância andando devagar, um ali em cima fazendo, bem posicionado, fazendo as compressões torácicas e o outro ventilando a vítima. Com o ambu conectado na máscara ou com o ambu só naquela máscara grande. E, Júlio, ó, minha voz de robô já melhorou. O pessoal falou que já está melhor. O pessoal disse que já está bom. Cai fora, é você, sua internet que está ruim. Então, galera, a gente quando se organiza, dá para poder fazer todos esses procedimentos e aí sim o carro andar lá numa sala de emergência, eu tenho que também estar com tudo separado. Sabe o que eu já vi muito acontecer? Chegar uma vítima parada. Primeiro de tudo, ó, vamos pensar. Quem já é técnico vai entender o que eu estou falando. É exatamente isso que acontece e vai acontecer com vocês. Na madrugada, duas e meia da manhã, é horário de revezamento, de descanso, regulamentado pelo nosso conselho, é de todas as profissões que trabalham à noite. Vai estar no horário de descanso, vai chegar uma parada. E aí? Eu sou a enfermeira, eu estou ali, veio alguém e já me deu um paciente parado, né? Eu falo, vamos embora, bota na maca, vamos carregar. Eu ali, eu já tenho que chamar por alguém, por ajuda, tá? Não precisa eu sair correndo, largar a vítima. Eu cato alguém da limpeza, um porteiro, outro técnico, alguém que faz a ficha. Eu vou catar alguém e vou dizer, chama fulano. E eu vou começar a fazer o quê? O que é mais eficiente, gente, nesses casos? Eu já vou começar a agir. Eu já posso fazer simplesmente as compressões torácicas. A massagem cardíaca eu já começo, enquanto vem ajuda. Chegou ajuda, a gente pode revezar, pode já um aspirar medicação. E daí, tudo bem. Agora, não adianta desesperar e deixar de fazer as coisas, tá? Às vezes chega uma situação dessa, um edema agudo, alguma coisa assim, e o pessoal se desespera, bate cabeça. Então, é o enfermeiro, né, que muito dá as coordenadas. Fulano, prepara o O2, prepara uma macro, prepara o respirador, né? Pega já as medicações, pode abrir o carrinho de parada. O carrinho de parada é a responsabilidade nossa. Gente, vocês vão conferir o carrinho de parada lá no hospital. Vão checar quais as medicações que tem ali, checar a validade, quais os materiais. Ali dentro tem ambu, tem tubo, tem máscara larinja, tem seringa, tem um montoeiro de coisa que é tudo a gente que confere, é o enfermeiro, tá? Então, além da gente organizar o serviço todo, né, estar preparado, a gente também precisa ter agilidade para poder estar atendendo. Lógico que não é uma agilidade largada, é uma agilidade que a gente saiba o que está fazendo para dar segurança para o paciente. Eu não posso também fazer uma coisa que eu não sei. Ah, não me sinto segura. Não se sente seguro, tem que verbalizar, tem que chamar o colega, tem que dizer. Não faça, olha, eu vou pedir, implorar para vocês. Não façam o que vocês não sabem fazer, porque vocês vão estar colocando a vida do paciente em risco e vão estar colocando a vida de vocês em jogo, né? Tanto de forma ética como de forma legal, porque perante a justiça, se a gente faz uma M com o paciente, a gente vai responder, tá? Então, não façam nada que vocês não sabem fazer. Chama ajuda, tá? Fala para o outro. Eu não sei fazer. É ruim a gente dizer isso. A gente assumir que a gente não sabe fazer alguma coisa. Mas é melhor, é mais prudente do que a gente colocar a vida do paciente em risco. Tá bem? Então, vamos lá. Pois bem. Já está aparecendo aí para vocês. Na semana passada, a gente veio conversando sobre esse primeiro slide, né? E aí eu falei muito disso aqui, ó. Atendimento pré-hospitalar fixo. Eu falei com vocês agora atendimento pré-hospitalar. Eu falei das ambulâncias, é o que a gente chama de atendimento pré-hospitalar móvel. E o atendimento pré-hospitalar fixo são as unidades que recebem esse paciente, estabilizam o quadro dele, mas ele precisa ser transferido para o hospital, para uma outra unidade que seja a referência. Então, Elane, qual o exemplo? Aí em São Fidelis não tem, mas aqui em Campos, a UPA, por exemplo, que é a sigla Unidade de Pronto Atendimento, ela é uma UPH, Unidade Pré-Hospitalar Fixa. Ou seja, vai prestar o primeiro atendimento, mas o paciente vai, né, dali ele vai ser direcionado se ele precisar para outro lugar. Ele não vai ficar internado ali. A UPA é um exemplo e os outros dois lugares que são exemplos aqui em Campos também são os PUs, né, quem conhece aqui em Campos é o PU da Saldanha Marinho e o PU de Guarulhos. Fora isso, tem mais destacados, né, o Hospital São José, o Hospital de Ururaí, que são essas unidades de atendimento pré-hospitalar fixo. Recebe o paciente, ajuda ele ali. Elane está preparado para praticamente tudo? Praticamente tudo. Só trauma que não tem, porque não é um lugar especializado, assim, um acidente e aí a pessoa está toda quebrada, toda arrebentada, vai um familiar, alguém e leva para uma unidade dessa. Com certeza não vai ficar ali, né, vai precisar fazer uma tomografia, uma coisa assim, e que nesses lugares não tem, aqui em Campos, só em grandes hospitais, que é o HGG e o Ferreira Machado, tá? Então, essas unidades realizam o primeiro atendimento, né, estabilizam a vítima, o paciente, hora eu vou falar vítima, hora eu vou falar paciente, tá? Mesma coisa. E aí, aí, transferem essa pessoa para ser atendida, né, no local que seja a referência. Falei já do perfil profissional e a gente vai estar atendendo, né, as situações de emergência clínica, emergência traumática, emergência psiquiátrica, que chega também no hospital, gente. Então, a gente vai estar atendendo montoeira de, né, de diversidade aí. Por exemplo, quer ver em outra coisa um paciente que esteja impregnadão de droga. Vamos supor que ele fez uma overdose, né, over, né, muita. Ele usou muita droga, muita cocaína ou muita maconha. Lógico que os dois quadros vão ser, o paciente, ele vai se apresentar totalmente diferente um do outro. O que está cheiradão, que é o de cocaína, ele vai estar mais agressivo, ele vai estar mais agitado, ele vai estar ataque cárdico. E é um exemplo de paciente que a gente não pode banalizar. Então, uma parada é daqui pra ali, pra ele infartar é daqui pra ali. Por quê? O coração dele está bombeando muito rápido, muito, 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 né, porque a droga, ela é excitante, a cocaína. E aí, muitas das vezes, o profissional pode banalizar, porque foi um usuário de droga e não dá assistência devida. Esse cara pode infartar e pode ter uma parada. De tanto o coração bater, 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 não tem fluxo de sangue suficiente, porque a droga estimulou o músculo. Então, o coração está contraindo. Querendo sangue e não tem o suficiente. E aí, mais pra frente, se ele não for tratado, pode acontecer o pior, tá? Então, isso é uma outra coisa. A gente vai ter um momento de conversar sobre ética, né, bem rapidamente. Ética na emergência. Sobre a morte. Sobre essas outras questões. Mas eu já adianto pra vocês que essa é uma situação que a gente não pode dar mole, tá? E um outro exemplo. Paciente psiquiátrico em surto, né? Um paciente que esteja em surto e aí chega pra nós. Vamos ter que ter total controle da situação. Tem toda uma forma, né? Quem já estudou saúde mental, viu como que é a forma de abordar, né? Aprendeu muito bem com o Vivian. Como é a forma de abordar os pacientes, tá? Então, é também uma situação que a gente vai atender na urgência e na emergência, tá bem? Então, a gente sabe que vai ter essas emergências clínicas, traumáticas, psiquiátricas, tá? E a gente não pode esquecer dessa palavrinha super importante, que é a humanização. E nas unidades de atendimento fixo, né? Nos hospitais, na UPA, no PU, aí no Armando Vidal. Em todos esses lugares, né? O Ministério da Saúde já decretou há muito tempo que a gente precisa exercer a humanização. E em emergência, a gente tem duas coisas pra falar, né? Uma, que é o acolhimento, que pode ser feito tanto pelo técnico quanto pelo enfermeiro. Porque antes, gente, o paciente chegava e ele era orientado pelo porteiro, pela pessoa que faz a ficha, né? E o acolhimento implantado já na porta de entrada vai ser o profissional de saúde, o técnico ou o enfermeiro que já vai estar olhando. Gente, inspeção, ó. Eu já tô olhando, eu já tô avaliando, vendo o que é que tá acontecendo com o paciente, tá? Então, por isso é que nós, da enfermagem, é que praticamos de verdade esse ato de acolher, receber, direcionar esse paciente. E mais especificamente, a gente tem a consulta de enfermagem, que é onde a gente faz essa classificação de risco. É feita somente pelo enfermeiro. Primeiro aí, aqui no acolhimento, enfermeiro e técnico, e a classificação de risco só pelo enfermeiro. E aí eu vou dizer, né, quando eu avaliar, eu vou ver ali quem, que cor que esse paciente é, né? Se ele vai ser atendido agora, se ele vai esperar mais um pouquinho. E aí a gente tem as cores, né, geralmente as cores especificadas são azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? De cima pra baixo é do menos complexo pro mais complexo, né? E aí a gente já tem aqui algumas situações que, dependendo da unidade, isso é protocolado. Ah, tal coisa que chegar é classificado em verde, tal coisa é classificado em amarelo, né? E aí eu pergunto pra vocês, esse azul aqui, ele é pra ser atendido quem estava na aula semana passada? Esse azul, ele vai ser atendido prontamente ali naquela unidade de emergência? Quem estava semana passada? E pode ajudar a dizer aí esse azul, um exemplo desse paciente azul. Pode abrir o microfone. Eu vou querer que vocês participem muito, tá? Nossa matéria é muito legal, não é por conta da minha profissão, mas a matéria é bem boa, né? Dá pra participar bem e eu quero que vocês conversem comigo, tá? Isso, Lara complementou. Esse azul, esse paciente que é azul, ele não tem necessidade de ser atendido agora. Ele pode ser atendido depois, em outro lugar até, né? Como Lara colocou, ele pode ser atendido numa UBS. Às vezes ele tá com uma bolhazinha ou uma dermatite. A gente sabe que essas coisas aparecem no pronto-socorro, tá? Então, esse paciente azul é o que a gente diz. Se ele quiser ficar pra ser atendido, isso é muito discutido, tá, gente? Porque é um problema. Vamos supor, não, eu quero ser atendido. Ele vai ficar ali. Só que vai chegando o paciente, como ele é azul, ele só vai ser atendido depois que todo mundo... Eu quero uma dúvida aqui, dá licença te atrapalhar. Quando o paciente chega no pronto-socorro e ele tem a febre, o sintoma febre, automaticamente ele já é de amarelo pra cima, de amarelo até vermelho? Só febre? Pode ser só febre ou febre acompanhada de algum outro sintoma. Depende. Se for criança, que é um risco maior de fazer crise convulsiva, a gente adianta, entre as outras crianças, a gente adianta essa com febre. Agora, paciente adulto com febre, ele não é vermelho, não. Um exemplo de vermelho, tá infartando, né, tá com dor, dor precordial intensa, falta de ar. Um paciente em edema agudo, é um paciente vermelho, porque ele vai precisar de oxigenoterapia, ele vai precisar de morfina na veia. É um paciente em crise convulsiva, ele é vermelho. PCR é vermelho, tá? Um paciente só com febre, ele é verde. É um exemplo. Ah, eu tô só com cefaleia, ele é verde. Vamos pensar mais à frente aqui. Um paciente que esteja com a pressão, é... Pressão mais alterada, né, tá hipertenso ali naquela hora. Se ele já for hipertenso e apresentar uma pressão de 160 por 100, é uma hipertensão, não é isso? Mas se ele já é hipertenso, ele não é considerado vermelho. Ele, se ele só tiver com a pressão alterada, eu posso estar reavaliando ele, tá? Se ele fica no verde ou se ele vai para o amarelo. A gente avalia. Ah, tá hipertenso e tá vomitando. Eu já passo ele para o amarelinho. Vamos supor daí a evolução dele. Vamos pensar. Ele tá no amarelo. Ele tá com a pressão alta, tá vomitando. Começou com dor no peito. Ele agora já é um vermelho. Dor no peito, falta de ar, né? Começou a avançar os sintomas desde os mais simples até os piores. Ele já vai alterando a classificação dele. Entendeu, Júlio? Galera, entendeu mais ou menos o exemplo? Quando vocês forem trabalhar... Vocês vão ter isso protocolado. Vocês vão ser treinados, tá? A gente conversa muito isso aqui. Mas quando vocês forem lá para o Vamos Ver, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês vão acompanhar os protocolos da unidade. Tá bem? Então... Se o Alza expulsou para a gente, a gente ia ser solto igual galinha no quintal e ia ser a Vera, entendeu? Eu torço com fé em Deus que vocês sejam treinados, tá? Assim, é porque eu falo muito também, gente, da minha experiência, do que aconteceu com pessoas próximas a mim. A gente foi treinado. Na unidade, o certo é isso, é ter um protocolo, tá? Então, vamos supor, se vocês forem soltos, iguais galinhas, que eu vou ficar louca, desesperada, vocês vão ter que procurar um galinha mestre para poder ajudar, tá? Mostrar esses protocolos para vocês irem aprendendo. O negócio é que cada unidade funciona assim, tendo esses protocolos. E o que conta muito, gente, é a nossa experiência, é a nossa segurança, né? Imagina se não for treinado. Meu Deus, eu fico enlouquecida. Mas vão sim. E sempre tem alguém, gente. Vai ter sempre um colega, vai ter sempre alguém a quem vocês podem se reportar e dizer que vocês precisam de treinamento, tá? E fora isso, a unidade, ela tem esses protocolos. Às vezes, não é muito divulgado, não é muito difundido ali entre a galera, mas tem. Na UPA, eu não sei se ainda tem, mas tinha, né? Que foi a unidade de emergência onde eu trabalhei, no Rio, trabalhei aqui em Campos, tinha. Eu já ouvi dizer que nos outros hospitais também tem. É para ter, né? É para ter. Então, uma coisa importante sobre essa classificação de risco, galera, é que essas cores aqui, elas podem não ser definitivas. O meu paciente de verde, ele já pode virar um vermelho. Quer ver um exemplo do paciente azul virar um paciente de outras cores? Se for um paciente diabético, chegou ali, não, quero ser atendido aqui, eu não vou embora, eu não tenho como ir em outro lugar, eu quero ficar para ser atendido aqui. Ele chegou na unidade nove horas da manhã, deu uma hora da tarde, ele não foi atendido ainda. Se ele toma insulina e não comeu nada, vai ser fácil ele fazer uma hipoglicemia. E o paciente com hipoglicemia, geralmente ele fica o quê? Apático, ou desmaia, ou pior, né, pode ter até uma crise combustível ou uma parada por conta da baixa de glicose. Então, sempre, gente, a gente ficar de olho. Direto para o cemitério, rapidinho. Nossa senhora, não, dá para a gente reverter. sempre prestar atenção que essas cores, elas podem sim alterar uma para a outra, tá? Então, isso é uma coisa que a gente dá, os enfermeiros precisam ficar de olho, tá bem? aqui, ó, isso aqui é o que que o enfermeiro faz, né? Aquilo de sempre, aquela questão de material, prescrição, e que isso, aquilo, outro. Vocês que entraram hoje, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui no chat, quem entrou hoje, de semana passada, não aparece aqui, não, deixa eu ver, não, não aparece, não. Eu vou colocar aqui depois para vocês, vou enviar no grupo, tá? Que aí fica mais fácil, só para complementar mesmo, o que que a gente precisa ter para fazer, né? Montar uma sala de urgência, de emergência, até brinquei, quero que todo mundo dê um exemplo, mas não quero maca, cadeira, nada disso. Então, aqui, de material, de equipamento, a gente conversou muito sobre coisas imprescindíveis, desfibrilador, ventilador mecânico, que é a mesma coisa que respirador. Galera, vocês, esse semestre, vocês estão com duas disciplinas muito pesadas, tá? Deixa eu ver aqui, o G e C. vocês de disciplina mais leve um pouco, vocês estão com lauana, que é a saúde do idoso, tá? Fora isso, vocês estão com duas disciplinas de peso, que é UTI e emergência. São duas disciplinas que se conversam muito, tá? Então, eu preciso que vocês se doem, porque vai ser puxado. Não vou dizer para vocês que vai ser tranquilo, não. Não estou assustando, nem quero intimidar, quero ser realista. É muito conteúdo, e é um paciente complexo, tanto na urgência, emergência, quanto lá na UTI. Então, vai ter muito conteúdo esse semestre. sempre que vocês puderem, antes da aula, dê uma olhadinha no slide, tá? Quem puder, lógico, quem conseguir. E aí, quem tiver dúvida durante a nossa aula, né, se for uma coisa que não dê para tirar dúvida aqui, a gente tira depois. Eu não quero, como eu sempre falo com vocês, não quero que vocês fiquem com dúvida nenhuma, tá? A gente precisa ir conversando. Ficou com vergonha de perguntar aqui? Pergunta para mim no Whats. Às vezes, eu não respondo na hora, tem gente que acha, ah, Elane está online, Elane vai me responder agora. Às vezes, eu estou online fazendo outra coisa, dando assistência em outra coisa, né? Mas, assim, a hora que der, eu vou responder. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida, porque esse semestre está puxado, tá? Mas, vamos em frente. Todo mundo consegue, a turma de vocês não é diferente, tá? Então, a gente falou aqui desses materiais, né? Carrinho de parada, desse brilador, fonte de oxigênio, ambu, uma montoeira de coisa que precisa colocar lá nessa sala, tá? E aí, a gente colocou também algumas medicações. Depois, eu copio lá do chat e jogo no grupo para vocês o que a gente completou aqui, tá? Isso é mais uma intuição mesmo, porque o restante, o restante todo, a gente vai ver durante a disciplina, tá? A gente falou sobre isso aqui, que a gente avalia, né? Eu coloquei, a gente, esses lá, o que eu mandei para vocês, que é esse aqui, tá aparecendo para vocês, primeiro, tudo, ai, meu Deus, meu Deus, calma aí, eu acho que eu tenho que sair de um e entrar em outro, peraí, já vou, já vou mandar. Pronto, agora foi. Então, eu vi, né, quem estava semana passada, vai sentir um pouco de diferença, mas eu só arrumei, tá? Só arrumei esse início aqui, beleza? Então, a gente viu que esse paciente, quando ele chega para nós, eu vou precisar ver como que está o nível de consciência dele, né? Ele está desmaiado mesmo, ele responde a algum estímulo, e a gente vai olhar isso aqui, né, depois a gente consegue fazer a continha da escala de coma de Glasgow, tá? Nessa hora aqui, não tem prática, não vai conseguir, mas aquele paciente que não responde a nada, tá apagadão mesmo, eu faço pressão nele, e ele não abre o olho, não puxa a perna, nada, não mexe. Ele vai ter um Glasgow de três, ou seja, é o mínimo da escala de Glasgow, tá? Então, se ele está apagadão, Elânia, eu vou me preocupar aqui de já contar o Glasgow dele, não, ele está apagadão, eu já passo para o próximo, próxima coisa que eu preciso checar nele, né? Circulação, ou seja, se ele tem pulso, ok? Porque se ele não tiver pulso, eu vou precisar já iniciar a RCP nele, eu vou precisar reanimar esse paciente, ok? Então, eu, assim, dá para avaliar a responsividade dele, junto com a avaliação de pulso, dá, eu estou fazendo estímulo nele, né, de pressão, e já estou aqui, ó, palpando pulso. o nosso, igual semana passada eu falei, sempre o nosso local de preferência de checagem de pulso, o paciente está parado ou não, é o pulso qual, galera? Qual o nome? Coloca no chat, sempre a gente dá preferência para fazer essa checagem de pulso carotídeo, larotídeo, Lara já colocou ali, isso, Paula, sempre, ó, ou de um lado, ou de outro. Então, a gente já tem que ter, ó, de vez em quando a gente, quem faz atividade física, ó, fica de olho, quem está em casa, é, paradão, né, não está fazendo atividade física, está no sedentarismo, de vez em quando, ó, coloca a mão aí em você mesmo, coloca em outra pessoa, para já ter a manha de onde é que a gente vai fazer a palpação do pulso, porque na hora da emergência, dá um monte de interrogação na nossa cabeça, e aí a gente vai achar que não tem pulso, ou a gente vai assim, não, tem, e é a nossa própria pulsação, né, a nossa cabeça engana muito a gente, tá, então, já vai treinando aí o local, para vocês identificarem, onde é que a gente faz a palpação do pulso carotírico, então, avalia se tem pulso, abrir via aérea, né, abrir via aérea é o quê? É fazer a hiperextensão de pescoço, tá aqui o queixo, elevação de queixo, só isso, ó, abrir o via aérea, ó, hiperextensão de pescoço, elevação aqui, ó, do queixo, tá, simples mesmo, só, bem fácil, até no paciente, é muito fácil fazer, tá, e, avaliar, né, se ele respira, aqui, gente, eu não vou precisar, fazer isso tudo, porque se eu já identifiquei que ele não tem pulso, eu já vou começar a reanimar, tá, então, ah, não tem pulso, eu preciso, Elane, fazer a hiperextensão de pescoço, ver se ele respira, é tudo juntão, ó, tudo na mesma hora que a gente faz, e rápido, se ele tem pulso, né, eu abro via aérea, vou identificar, fora isso, uma outra forma, de eu identificar que esse paciente, ele tá respirando, movimento torácico e abdominal, ó, elevação, né, tá, ó, expandindo o tórax, o abdômen também mexe, né, é uma outra forma da gente identificar, só que é tudo junto, eu tô palpando, já levanto a blusa do paciente, pra ver se ele tá realmente expandindo o tórax, e a gente fazer tudo o mais rápido possível, qual o tempo de checagem desse pulso que eu falei semana passada, bota no chat, quem lembra, quanto tempo que eu posso ficar aqui, ó, 10 segundos, tá, não posso ficar demorando, porque quanto mais tempo eu demoro, mais tempo o paciente tá sem sangue, circulante, e só vai circular se eu fizer as compressões, tá, só vai começar a circular quando eu começo as compressões torácicas, a massagem cardíaca, mesma coisa, então, levo 10 segundos só palpando esse pulso, e aí vai ver se eu vou precisar pedir ajuda, se eu vou olhar outros sinais vitais, eu dei o exemplo semana passada, se é um paciente diabético, né, já tem história de diabetes, ele tem pulso, mas tá apagadão, eu já vou fazer um HGT dele, porque se ele é diabético e está apagadão, é mais provável ele ter hipoglicemia do que hipoglicemia, super, tá, então, outros sinais vitais vão ajudar, o oxímetro também ajuda muito, a gente olhar a saturação do oxigênio, ajuda demais, nesses casos, o paciente está acordado, enfim, tá, é, depois a gente vai fazer o restante, se ele tem algum problema, faz o restante do exame físico completinho, como de Glasgow, aí a gente vai fazer a numeração, né, vou colocar depois a escala aqui pra vocês, ela tem no material, mas depois a gente tem as auscultas, que eu pedi semana passada, pessoal, ir colocando no, no Google, tem os sonhos, os sonhos pulmonares, cardíacos no Google, e a fusão, tá, é fácil, é só a gente fazer a unha, foi o que eu falei semana passada, aperto, e vou ver em quanto tempo volta a ficar vermelhinho, pela tela aqui não vai dar pra vocês verem muito, tá, mas se vocês fizerem vocês mesmos aí, vocês vão ver que é vermelhinho, vocês apertam, fica branco, soltou, volta logo a vermelhar, é o, a perfusão boa, né, e nos dedos também, vocês conseguem ver isso, é aquela que retorna a cor toda, em dois segundos, isso significa o paciente ter boa perfusão periférica, pela unha ou pelo dedo mesmo, na mão a gente consegue identificar, tá, vocês mesmos vão olhar, é automático, apertou, já voltou, voltou, já volta, então, boa perfusão dentro de dois segundos, não pode esquecer isso, tá, e sempre, né, que esse paciente for atendido lá naquela sala de emergência, lá no plano de socorro, tirar ele dali o quanto antes, tá, estabilizou a vítima, retira dali o quanto antes, para que aquele paciente ali não veja que vai chegar uma parada, a gente vai estar reanimando, vai chegar um paciente baleado, né, ou um outro paciente mais grave, convulsionando, retira, tanto para dar espaço, quanto para esse paciente não ficar vivenciando ali, as situações constrangedoras que são de ver uma outra pessoa, por exemplo, sendo reanimada, que é bem complicado, a gente tem que ter muito cuidado, tá, eu estou alternando aqui o slide, para vocês tirarem uma foto, tá, quem não estava semana passada, eu vou abrir aqui, para vocês tirarem um print, ou, ui gente, que que é isso que apareceu aqui, vê se está aparecendo aí, galera, principais drogas, não está, que que é isso, digite seu título, que que é isso, gente, está errado, calma aí, coisa doida, e está com vírus, agora foi, aí, eu apertei no lugar errado, vírus não, está amarrado, vocês sabem, que eu morro de medo de vírus, né, vê se abriu aí, galera, está uma coisinha em vermelhinho aqui, está aparecendo, aí para vocês, está o slide, que tem umas letrinhas em vermelhinho, está falando ali sobre esordio, não? Oxe, vê aí, criança, aí, ó, aqui, ó, IAM, usado sublingual, não está? Ah, ó, parou, hein, só está aparecendo para a Paula? Ah, está aparecendo aqui, não, não está, beleza, vamos lá, então vocês deem aí, um print, um copy, alguma coisa assim, porque a gente completou com algumas coisas semana passada, que não estavam, não estão aí no slide que eu enviei para vocês, que era uma coisa para a gente fazer junto mesmo, tá? Aí eu vou dizer para vocês, o que está sublinhado, ó, esse, esses dois, esse, esse, são drogas mais utilizadas em emergência, tá? E na frente, tem dizendo assim, se é usado puro ou diluído, tá? Então, tem algumas características aí, pela frente, que dá para a gente completar, tá? Ó, aqui a gente falou, para quem não estava na sala, ó, deixa para dar o print agora, depois que eu estou terminando de completar aqui, ó, para ficar certinho para vocês não terem dúvida depois, ó, IV, 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 IV intravenoso, beleza? Pode aí, se vocês quiserem... O veroteca, como hospitalar? não, ele é vendido também na farmácia, né? Dá para usar em casa também, mas... Não, foi proibido? Foi proibido? Não, na farmácia foi proibido? Aham. Estou, estou identificando a voz. Eu sei que você trabalha em farmácia, criatura, eu também já trabalhei, agora foi proibido? Podia vender. Foi. Ah, tá bom. Ele tem muitos efeitos, né, galera? O veroteca, ele acaba sendo um vasodilatador, ele faz uma taquicardia, se a dose não for ajustada, não estiver de olho, o paciente pode até... Dessa arritmia, né, que é uma taquicardia, o paciente pode até infartar, ter uma parada, uma coisa assim, tá? Que bom, essa é uma informação legal que o Matias trouxe pra gente. Antes vendia em farmácia, agora não vende mais, tá? Então tá aqui o nome, né, ó, Beroteca, é esse aqui, esse aqui é o Atrovente, esse ali é o Isordio, Júlio falando que vai usar, é um louco, né, gente? Adrenalina, e aí aqui pela frente tá tudo dizendo pra que serve, tá bem? Posso trocar o slide? Tá? Posso trocar pro outro, que foi o que a gente viu semana passada. O outro slide é hidrocortisona, começa aqui, é um corticóide, tá dizendo aqui na frente pra que serve, sempre diluída. Um outro importante é a atropina, que eu vou colocar aqui também, que não está, ó, ela é utilizada IV também, a atropina e a amiodarona, que é utilizada também em parada cardiorrespiratória e é utilizada também pra arritmias, tá? Show de bola! Podemos trocar, já deu o cópia aí, eu vou tirar o print, se não deu também, tá, isso aí tá ficando gravado, né, tá aparecendo aqui, tá ficando gravado, beleza? Vou pro próximo, ó, heparina, tá aqui direitinho, pura, pode ser subcutânea ou vai ser diluída se for IV, né, ela é tida como anticoagulante, destrói os trombos, tá, o fentanil, pra que que serve, ele é intravenoso também, e o sulfato de magnésio, né, que a gente fica mais, é, ele utilizado também pra ajeitar, né, o nosso complexo lá, né, tem o nosso QRS, então ele vai, vai ajustar ali, o, o, as ondas todas, né, PQRS, mas ele é muito utilizado, muito, muito mesmo, como anticonvulsivante, principalmente em gestantes, tá, então tem aí, esse, esse slide, e aí eu vou voltar pro outro aqui, só pra, pode gente, só pra agora ficar certinho no que eu enviei pra vocês, tá, vamos lá, que é esse aqui, é o que tá lá no, no portal de vocês, não, não é esse não, meu Deus do céu, que confusão, olha, vocês acham que, que a gente fica tranquilo com esse negócio também online, a gente fica biruta, 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 é aqui, ó, e aí a gente vai conversar, né, a partir de agora, eu mandei uma lista de medicações pra vocês, que a gente vai conversar, é, resumidamente, como que aquelas medicações são feitas no hospital, tá, mas aí eu vou, eu vou correr aqui, pra gente terminar isso, que já tem bastante coisa pra gente conversar, sempre vocês vão ouvir falar no hospital, gente, sobre abdômen agudo, ah, é um abdômen agudo, é um abdômen agudo, abdômen agudo, ele é sempre uma condição, que a gente ainda vai investigar, pra dizer o que que é o que, né, dentro do abdômen agudo, tem um montão de coisa, como tá no slide de vocês aí, que eu enviei, tá, é, sempre caracterizado por dor, né, abdominal, sempre muito forte, súbita, e que pode ser cirúrgico, como a gente vai ver, tá, essa dor, ela vai ser avaliada nisso tudo aqui, se começou de repente, como que ela tá, se ela tá em queimação, se ela tá empontada, se é tipo uma cólica, qual lado, né, onde é que tá exatamente essa dor, se é uma dor que é só na barriga, ou se vai pro peito, vai pra bexiga, vai pra, mais pra parte de baixo da pelve, ah, quando urina também dói, ou, ah, quando ela vem, eu sinto também dor nas costas, tudo isso é avaliado, se tem outros sintomas, né, vômito, diarreia, se já sentiu essas dores antes, né, e aqui exemplos de dor difusa, o que que é dor difusa? Dor, é, generalizada, né, no abdômen todo, apesar de que, tem dores que a gente sente que, né, que dói a barriga toda, mas que não necessariamente é, por exemplo, uma peritonite, tá, então isso tudo vai depender, realmente, da avaliação clínica, e dos, das avaliações de imagem, né, de, é, ultrassom, é, tomografia, tá, então aqui a gente tem, galera, ó, tem o abdômen aqui, direitinho, não tá mostrando aqui, é, o mesogastro, epigastro, no meio, né, na região do umbigo, é o mesogastro, e na parte de baixo, é o abdômen inferior, que é o hipogastro, certo, estão me acompanhando, show de bola, mais pro lado, a gente tem a região do hipocôndrio, tá, epigastro, na direção do umbigo, mesogastro, e abaixo, onde tá escrito aqui, abdômen inferior, a gente caracteriza como pelve, mas ele é também o hipogastro, ok, mais pro lado, né, ainda na frente da barriga, a gente tem o hipocôndrio, direito, e o hipocôndrio, esquerdo, show, e já do lado, exatamente onde a gente tem essa gordurinha, a gente, eu não posso falar de vocês, né, eu tô com excesso aqui, ó, aqui, e aqui, exatamente acima, né, da cristelíaca, nessa voltinha aqui, que as pessoas musculosas, tem também delimitado, aqui é o flanco, que tem também flanco direito e esquerdo, relembramos, gente, as partes do abdômen, epigastro, mesogastro, hipogastro, hipocôndrio, hipocôndrio, direito e esquerdo, flanco, e aqui embaixo, a gente pode também chamar de pélvica, então, sempre a dor, né, sempre, na maioria das vezes, a dor, no quadrante superior direito, né, pode ser uma dessas coisas aqui, show, ó, úlcera, pancreatite, tá, a úlcera péptica depende muito, tá, porque o estômago, ele tem a boca, assim, na verdade, os esfínteres, as aberturas, essa abertura realmente é para o nosso lado direito, pode deixar assim mesmo, eu fico com medo de vocês acharem que, porque o estômago, a gente sabe que a bolsa, né, a sacola do estômago, ela aparece, é do lado esquerdo, mas a abertura, né, é, essa abertura, esse esfíncter, é para o lado direito mesmo, ok, então, a gente tem esses exemplos aqui, cólica nefrética, cólica nefrética, é relacionado aos rins mesmo, tá, néfro, néfrons, nefrética, relacionado sempre à parte renal, ok, colestite, que a gente já vai estudar, e, é, hepatite, show, realmente o fígado, ele está nessa direção, já no quadrante superior esquerdo, esses dois exemplos, todo mundo se lembra o que é esplenomegalia, é aumento de que? Quem lembra? Coloca no chat para mim quem lembra. Espleno, espleno, quem lembra o que é espleno? É de qual órgão? Show de bola, Paula. Então, a esplenomegalia é o aumento do baço, isso aí, Igor, tá, então, pode ser caracterizada, né, essa dor, nesse local, pelo aumento do baço. Já no quadrante inferior, né, nessa parte toda aqui, inferior, pode ser essa montoeira de coisa, apendicite, que vai ser mais do lado direito, disfunção intestinal, vai ser em tudo, porque o intestino, é o delgado, ele é todo embrulhadinho aqui, e o grosso, ele sobe e desce, então, é na parte inferior também. Preenhês ectópica, é a mesma coisa que gravidez ectópica, geralmente é gravidez tubária, gravidez na trompa, que a gente já conversou, pode ter alguma alteração no ovário, né, ou direito ou esquerdo, pode ser endometriose, que é esse tecido do local onde deve ser, cólica também nefrética, que é relacionada aos rins, ou obstrução anal, tá, então pode ser esse monte de coisa, a parte do abdômen inferior. O próximo aí, a gente já vai conversar especificamente sobre cada situação, a primeira é a pendicite. A pendicite, gente, é quase 100% dos casos, né, assim, eu não digo 100%, porque eu digo pra vocês que nem tudo na vida é 100%, né, mas a pendicite é praticamente 100% cirúrgico, tá, essa inflamação do abdômen, e ele, se ele ficar ali, ele pode infeccionar, e de tanto encher de pus, ele pode perfurar, ele pode estourar e extravasar pus por todo o local ali, tá, então o tratamento, ele geralmente, ele é, né, cirúrgico e rápido, eu não posso ter a pendicite e marcar a cirurgia pra semana, não, ela é já feita logo, daqui a pouco, daqui a algumas horas, tá, os sintomas, a dor, né, muita dor, a pessoa não consegue esse alimento, tá, tem vômito, tem problema, na alimentação, às vezes a pessoa não consegue ir ao banheiro, não consegue largar, tanta dor, né, e, é, pode ter uma situação mais grave, que é isso que eu falei pra vocês, que é essa perfuração, né, extravasamento que vai ser a inflamação ali da camada do peritônio, ou seja, pros órgãos adjacentes, tá, é como, ah, é como, é como se esses órgãos estivessem sujeitos a serem infeccionados também, ok, então precisa cuidar, né, o profissional médico, ele vai estar avaliando isso, ui, o sinal de Bloomberg, é um sinal que a gente pode fazer, lógico que não é, ele já vai ser avaliado pelo médico, eu vou fazer, o médico também vai, né, é difícil porque dói, é só eu ir no abdômen mesmo da pessoa, comprimir, né, pra dentro, comprimo, e aí a dor maior do paciente vai ser quando eu soltar, eu solto mais rápido um pouco, eu afundo, e solto mais rápido, a dor maior quando eu soltar, é o que a gente diz de Bloomberg positivo, deu pra entender, gente, qual é essa, esse tipo de palpação, eu afundo, solto mais rápido um pouquinho, a dor maior vai ser quando soltar, isso que é o Bloomberg positivo, tá, e aí aqui uma observação, né, que a ocorrência de perfuração é maior em crianças, tá, geralmente as pessoas com apendicite são as pessoas mais jovens mesmo, é difícil, não é, entre criança, adolescente e adulto, a gente acha, a gente encontra mais, é, criança e adolescente com apendicite, tá, agora que Júlio botou baço aqui, é difícil, sim, mas vamos lá, pra, é, identificar, fechar total diagnóstico, tá, é o que, gente, que tanto fala, precisa complementar com exames, tá, então faz o raio-x, né, pra ver se tem alguma alteração pra cima, alguma alteração do mediastino, ou algum espaço entre os órgãos, algum espaço maior, algum distanciamento dos arcos costais, mas os principais exames de imagem é realmente a ultrassonografia e a tomografia, tá, tomografia, beleza, o que que tem acontecido muito, quando vocês forem fazer estágio, vocês vão ver que, gente, as doenças estão tão avançadas, que às vezes na ultrasson não aparece, o paciente precisa fazer tomografia pra identificar se realmente é um apendicite ou não, tá, então se não aparecer na ultrasson e o paciente ainda continua com um quadro esquisito, vai tomografar, tá, e aí vai aparecer, e geralmente uma coisa que aparece muito, né, no exame de sangue é a leucocitose, que é o que, aumenta ou diminuição dos leucócitos? É, Karina, tá demais e não está aparecendo a ultrasson, isso aí, leucocitose é o aumento da quantidade de leucócitos, tá, então, vocês vão ver que tem outras, outros, é, outros casos de abdômen agudo que aumentam os leucócitos também, tá, é, e para não confundir com infecção urinária, geralmente faz o EAS, faz o exame de urina, tá, eu não sei se eu já contei para vocês, eu também já operei apendicite, mas eu tinha muitos anos atrás, né, tinha 12 anos, e eu tive a primeira crise em janeiro, eu já contei? se eu contei, se eu contei, alguém disse que eu já contei, para não falar de novo, eu já contei, foi um caso curioso, contei sim ou não? tá, se não eu repito as coisas, se eu estou ficando velha, eu repito, eu tive a primeira crise em janeiro, eu estou cuidando, estou aqui, ó, tentando, estou lendo um cardo para exercitar a mente, a memória, é, eu tive a primeira crise, né, em janeiro, e aí o meu pai sempre teve farmácia, né, Matias, pensa, Matias está aí ainda, com certeza, cara, o meu pai me deu tudo quanto foi remédio, tudo, eu andava curvada, com dor na barriga, para soltar um pão, eu parava, de tanta dor que eu sentia, o que que ele fez, ó, medicação em mim, buscou pão de pirona, antibiótico, tomei tudo, o que que aconteceu? Gente, melhorei, a dor passou, quando foi em setembro, eu tive outra crise, né, e aí fui a vários médicos, na época, né, através de, assim, uns dez médicos, que ninguém, na época, não era tão, olha só, velha, né, não era tão fácil, assim, fazer uma ultrassona, não era assim, mas, a gente olha que a saúde está ruim, hoje, mas, antes, era muito, muito pior, enfim, fiz um tipo de projetos, lógico de, ah, é círculo, monovaro, infecção, de, na área, é isso, é aqui, foi quando o médico, eu chorei, quase saí correndo, e fiz a cirurgia naquela hora, por conta da imagem, já mostrar, que o meu apêndice, já estava enorme, a ponto de estourar, de perfurar, então, fiz a cirurgia, naquela hora, eu tenho uma cicatriz na barriga, minha cicatriz foi em pé, né, foi em pé, do umbigo para baixo, bem grande, ela deve ter cerca de 10 centímetros, ou mais um pouco, e hoje em dia, é, Karina, hoje em dia, já faz do lado, né, ela horizontal, que dá aí, uma média de, uns 6, 7 centímetros, meu Deus, quando supura, né, que é o que a gente fala, que perfura, o risco é esse, contaminar outros órgãos, e o paciente ter uma sepsis, graças a Deus, não foi o que aconteceu com você, né, por ter supurado, graças a Deus, deu o jeito rápido, né, você tá aí com a gente. Então, galera, voltando aqui, né, então, faz exame de sangue, e, basicamente, ultrassom ou tomografia, como a gente falou, que até Karina deu o exemplo dela, que não apareceu na ultrassom, só na tomografia, e é isso que tem acontecido mesmo, tá, e faz exame de urina, para descartar, se for infecção urinária, show, já falei para vocês, que é o de urgência, não pode marcar essa cirurgia, e pode ser feita, pelo, pelo corte, que é o modo tradicional, né, que é esse cortezinho aqui, pode ser deitadinho assim, ou reto, na direção aqui do umbigo, mais ou menos, tá, ou mais para baixo um pouquinho, pode ser assim, esse corte, ou pode ser pular a paroscopia, né, que são os furos, e a retirada é pelo umbigo, igual a retirada de vesícula, também é retirado pelo umbigo, tá, faz um furo aqui, que é para os vídeos, né, um para o monitoramento do vídeo, lá na televisão, e o outro, que é como se fosse uma pinça, né, e uma pinça, ou uma tesoura, e pelo umbigo é que puxa, né, essa, ou a pêndice, ou a vesícula, sai por aqui, beleza? Quem nunca fez essa cirurgia, ela é simples, no umbigo faz um cortezinho por dentro do umbigo, não fica nem marca, tá, essa é o que a gente chama de laparoscopia, laparoscopia, show? É, aqui as complicações, né, sangrar, infeccionar, tirar um apêndice normal, apesar de que os estudos falam que o apêndice não serve para nada mesmo, né, é um enfeite ali no nosso intestino, pode acontecer de formar uma, uma fístula, né, uma passagem ali de sangue, né, ali onde foi tirado o apêndice, pode lesionar outros órgãos, pode ter coágulo, que pode deslocar para o pulmão e fazer uma embolia, e assim, gente, são coisas que podem acontecer também em cirurgia, e aí a gente pode ficar atento aos sinais, aos sinais precoces de uma complicação, uma dor esquisita, que não é uma dor de pós-cirúrgico, febre, calafrio, né, tem um errozinho de digitação aqui, ou sangramento retal, que aí pode mostrar que tá sangrando ali no local do intestino, beleza? Então já falamos que o apêndice, o tratamento é cirúrgico, show? Fora isso, a gente tem a pancreatite, né, que é uma coisa assim, que pode ser leve, e pode ser muito ruim, que é o que a gente chama de necrose, né, não, sangra, e o órgão, ele perde, tanto perder sangue, ele morre, tá? Então a pancreatite, ela tem que ter bastante cuidado também, basicamente, gente, o que tá escrito aqui, ó, basicamente, a pancreatite, ela ocorre por conta de uma falha de comunicação ali, da vesícula, né, um problema ali nos ductos, ou seja, algum cálculo obstrui a passagem, e aí pode ser que esse órgão, ele não seja vascularizado da forma que precisa, tá? E infeccione ao ponto de perder sangue e morrer ali, fazer uma lesão no pâncreas todo, tá? Os sintomas são esses, a dor, né, irradia para as costas, o dorso, tá? Dorso, quando a gente olhar, dorso é sempre as costas. Dor que agrava com a movimentação, náusea, vômito, não consegue se alimentar o paciente, distensão abdominal, febre, e pode ter equimose. Equimose são manchas roxas. O hematoma, ele aparece por causa de um trauma local. Já a equimose, ela aparece com o hematoma, mas não foi um trauma que aconteceu ali, é uma mancha igual, só que é uma coleção de sangue que se formou ali, sem que tenha acontecido o trauma, tá? Hematoma, a gente pensa em trauma, foi um trauma direto ali. E a equimose é um sangramento que aparece ali, fica visível, e ele parece com o hematoma, é uma mancha roxa também, tá? Também faz exame de sangue nesse paciente, e vai aparecer algumas alterações, né? Olha, a leucocitose, que eu falei pra vocês, a glicose fica aumentada, por quê? Não é no pâncreas que produz insulina? Se o pâncreas tá ruim, a glicose nesse paciente vai estar aumentada. Ó, as enzimas ficam alteradas, as enzimas hepáticas, lipase, amilase, e precisa fazer também a tomografia, tá? TC, tomografia computadorizada, tá? Precisa fazer a tomografia também de abdômen pra esse paciente, ok? Elane, o tratamento desse paciente, de início é cirúrgico igual a pâncete? Não, tá? Vai primeiro fazer o suporte do que que esse paciente tá sentindo. Eu vou... Eu vou primeiro normalizar, estabilizar esse paciente com suporte clínico ali pra ele, né? Reposição volêmica, bastante líquido, bastante hidratação venosa pra ele. Hidratação venosa comum, colocou acesso, colocou um sorinho, hidratação venosa. É a mesma coisa que reposição volêmica, vai vigiar aí como é que tá o oxigênio desse paciente. A gente vigia tanto através da frequência respiratória quanto olhando a saturação de O2 dele, né? Analgesia, suporte nutricional, antibiótico ou terapia, né? Se tiver no hospital, lógico, vai ser sempre antibiótico, no geral, antibiótico venoso, tá? E se for preciso, vai fazer a cirurgia, que é pra retirar essa necrose, né? Essa parte que necrosou ou toda ou em partes, ok? Complicação, se for de cirurgia, complicação normal de cirurgia, tá? E se for não cirúrgico, outras complicações que podem aparecer, que é a infecção. Lógico que já faz antibiótico nome tá dizendo, né? Antibiótico climático. Então, o risco de infecção ele é bem baixo, ok? É, lógico, aqui, ó, cadê? Ah, tá aqui a analgesia. Eu ia falar que se o paciente tem dor, a gente vai fazer os analgésicos venosos pra ele. Show de bola. A gente tem a colecistite e a colelitíase. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui. Colelitíase e colecistite. Colelitíase, né, é a presença do cálculo ali pelo local, ok? E já a colecistite é quando esse cálculo ele obstrui ali algum dúcto e causa a inflamação da vesícula, tá? Então, a colelitíase é quando tem ali o cálculo passeando por ali. Ora ele vai pelo dúcto, ora ele sai. E já a colecistite é a inflamação mesmo, né? É o agravamento da colelitíase. Show? Tá aqui dizendo, ó. Colecistite, a inflamação porque o cálculo obstruiu ali. Então, isso tudo aqui inflama, que isso aqui inflama e vai precisar ser retirada. Vem aqui e arranca, ó. Arranca fora, tá? Os sintomas, a dor, né? Náusea, vômito, febre. O diagnóstico é se esse paciente ele já teve outras dores antes. Geralmente, gente, esse paciente ele já teve essas dores antes. Então, a gente precisa sempre perguntar. Ah, é a primeira vez? Já sentiu essa dor antes? Geralmente, a gente vai se deparar com o paciente dizendo que já sentiu mesmo, tá? Já sentiu essa dor, sim. Acontece mais em mulheres, o paciente pode estar desidratado. No hemograma, né? Lá no exame de sangue, vai aparecer também aqui a bonita da leucocitose, vai ter desequilíbrio eletrolítico, se tem desidratação, provavelmente vai ter desequilíbrio eletrolítico. Perdeu o líquido? Junto com o líquido, perdeu os eletrólitos. Beleza, gente? Pensou em desidratação, a gente já pensa. Essa pessoa perdeu muito líquido. E junto com o líquido, a gente perde também os eletrólitos, os minerais. Sódio, potássio, né? Aí está dando o exemplo da glicose. E aí, para identificar, ela aparece direitinho, tá? A colecistite, ela aparece bem direitinho pela ultrassom. ok? Então, tá aqui, já falamos a diferença. O paciente, ele vai ter o tratamento, mas no geral é a cirurgia. Ok? Essa cirurgia, dependendo de como o paciente está, não necessariamente vai ser agora. Eu já posso, essa cirurgia, eu posso marcar, né? Essa cirurgia, eu posso esperar. Ah, você está com um problema na vesícula, né? O paciente recebe essa informação, vai ter que operar. E aí, a pessoa acha que já vai resolver logo ali agora, né? Não. Geralmente, né? Esses casos, a cirurgia, ela é marcada para depois. Então, estabiliza, dá a medicação para esse paciente, né? Ele está em casa, se melhorou a dor, não tem outros sinais, ele vai para casa e aí a cirurgia é marcada, tá? E aí, se for uma situação que ele precise ficar internado, e vai fazer aqui, reposição hidroeletrolítica, é a mesma coisa que reposição volêmica, hidratação venosa, sorinho nele. Dieta zero por conta da cirurgia, antiespasmódico, um exemplo de antiespasmódico. Quem lembra? Coloca no chat. Um exemplo de antiespasmódico. Eu vou colocar um, tá? Ó, o buscopan, ele ajuda, ele ajuda como ele é antiespasmódico, buscopan. Tá? Fora isso, a simeticona também ajuda, tá? Que é o lufital. Simeticona, dimeticona, ok? Deixa eu voltar aqui. E antibiótico terapia, tá? Que é mais, é profilático. Já que vai fazer cirurgia, já faz antibiótico profilático. E aí, a cirurgia, ela pode ser feita do mesmo jeito como eu mostrei ali naquela figurinha do apêndice, tá? Pode ser tanto pela videolaparoscopia, que são aqueles furinhos, e arranca a vesícula pelo umbigo, arranca, né? Eu fico, vocês sabem que tem hora que eu esqueço que esses vídeos ficam no canal, e aí, quem não me conhece, pode achar, né, meu linguajar, imagina, arranca a vesícula pelo umbigo, mas ela é retirada, né, a vesícula pelo umbigo, ou pode fazer um cortezinho também, que aí, lá na apendicite, o cortezinho foi mais pra baixo, né, foi pra parte inferior do abdômen. Já na colestite, né, na colestectomia, que é o nome da cirurgia, vou escrever pra vocês, já o corte é mais pra cima, mais pra perto da vesícula, lá perto do nosso arco costal à direita, tá? O nome da cirurgia é colestectomia, ó que nome feio, ó, colestectomia, retirada da vesícula. E aí, aqui tá a perguntinha, retira só a vesícula, retira a vesícula ou só os cálculos? Retira tudo. Tem gente que fala assim, ah, retirei só os cálculos. Hoje em dia, os cirurgiões estão retirando a vesícula completa, tá? Retira a vesícula todinha, porque se ela inflamou, arranca ela toda, tá? Retira a vesícula toda. E essa perguntinha aqui, geralmente, gente, os órgãos todos vão pra biópsia, tá? Essa pergunta só aqui na, com relação à vesícula, mas outros órgãos, hoje, todas as cirurgias, no geral, encaminham o material retirado pra biópsia, tá? Tá? Fechou? Alguma dúvida? Beleza? A próxima situação de abdômen agudo é a obstrução intestinal, tá? Obstrução intestinal, gente, é uma condição que é muito séria, tá? E que a gente precisa tratar o paciente rápido, senão esse paciente, ele pode ter uma sepse, ok? É uma obstrução intestinal, o nome mesmo tá dizendo, tem alguma coisa ali que está atrapalhando as fezes a saírem, ó, progressão, falha na progressão do trânsito intestinal, então tem alguma coisa atrapalhando, que coisa é essa, pode ser esse montoeiro de coisa aqui, pode ser uma aderência, aderência é quando cola a parede uma da outra do intestino, pode ser uma hérnia, pode ser uma massa, um cálculo, uma toma, um câncer, ou a alça, ela torceu, né? E aí não sai as fezes, pode ser um monte de coisa que só vai dar pra ver com a tomografia, tá? Faz também ultrassom, mas a tomografia é a que é a mais escolhida, tá? Principalmente, além da dor que esse paciente vai sentir, ele vai ter também vômito, e o pior, galera, geralmente esse vômito é um vômito com fezes, tá? É feio de da gente conversar, mas a gente precisa estar muito atento, se a gente observar ou que tem aspecto de fezes, esse vômito, pode confundir, porque a gente sabe que a hematemise, que é o vômito com sangue, ele é um sangue, pode ser um sangue, um vermelho mais vivo, ou pode ser um sangue mais escuro um pouquinho. Já esse vômito aqui da obstrução intestinal, geralmente é amarronzado mesmo, tá? Então a gente tem que ficar de olho, ok? Por que que isso acontece? O paciente não deixa de se alimentar, né? E aí, o alimento, ele vai acumulando, o resto vai acumulando. o tubo intestinal tá ali, se não sai, vai só acumulando e subindo, e aí volta, passa pelo estômago, o paciente vomita fezes, tá? Prestar bastante atenção. Constipação intestinal é quando a pessoa não consegue evacuar, tá? A gente sempre fala prisão de vento, prisão de vento, prisão de vento, mas o nome técnico mesmo é a constipação intestinal. as fezes não saem como deveria, ou não saem mesmo. Nesse caso aqui não vai sair, tá? Nem eliminar gases às vezes o paciente consegue, ok? E aí, nesse caso, vai só piorando a situação. O paciente desidrata, não tem aqueles ruídos, não tem aqueles movimentos peristálticos que a gente sabe que é muito do intestino empurrando o bolo fecal até o reto. Então, a gente não consegue identificar isso, tá parado, não tem atividade. E aí, vai só complicando, como é o caso da presença de febre e mais tardiamente uma infecção generalizada aí nesse paciente. Elane, por quê? Porque essas fezes, elas podem extravasar pra dentro da cavidade abdominal e contaminar outros órgãos. E aí, sim, aconteceu uma sepsis, tá? Vai fazer avaliação clínica nesse paciente, né? O profissional vai estar fazendo. Se passar por nós na classificação de risco, a gente já vai identificar. A gente não pode fechar diagnóstico médico, mas a gente pode colocar interrogado, né? Se pode ser ou não. Suspeita, tá? E aí, toque retal. Pra que esse toque retal? às vezes o paciente já vai estar vomitando fezes, nem vai ser preciso fazer esse toque retal. Eu já tenho certeza, tá? O toque retal é pra identificar se tem o fecaloma. Fecaloma são as fezes endurecidas. Pararam, empedraram ali naquele local, tá? Pra tirar, gente, né? Vocês ainda vão passar por experiência, quem for pra prática mesmo, trabalhar em hospital, o fecaloma a gente retira manualmente, com o dedo mesmo. Joga a glicerina ali dentro do ânus pra ver se amolece e a gente tem que fazer a retirada com o dedo, tá? É... E a gente... E o pior, e só vai sair, só vai progredir se tirar, né? Já tive que tirar de uma criança, de um menininho de três anos, vocês acreditam? E o pior, tive que tirar com um minguinho, né? Porque três aninhos, ó, o meu dedo ficou doído, porque, né, lubrificava, introduzia e vinha tirando fezes muito duras, eu fiquei com a minha articulação doída, de tanto puxar, é... puxar a... o material ali, tirar o fecaloma dele. É, aí eu acho que é... eu não sei, né? Escolhemos ou somos escolhidos, quem sabe? Tá bem? Então, isso é uma coisa que a gente também faz, é uma merda, né? Mas, assim, no final dá certo, gente, assim, a gente olhar o alívio, o alívio do paciente, hã? Essa piadinha aí foi... foi boa. É, né? Mas, assim, gente, voltando o olhar, né? Saindo da sacanagem. O alívio que o paciente tem é outro departamento, tá? Nesse caso aí, que já aconteceu obstrução, se ele já estiver vomitando, fezes, não vai ter jeito. Retirar o fecaloma não vai resolver. Mas, se for uma pessoa que chegou com constipação intestinal lá no hospital, pra nós, e a gente identificar, eu já tô muitos dias sem evacuar, tô com muita dor, que isso, que aquilo, outro, a gente vai precisar retirar, tá? Eu já tô avisando, ninguém tá vendido na história, É, né? Mas, se tiver mesmo um fecaloma feioso de muito tempo, tem que ser retirada mesmo, manual, não sai. Tem que fazer uma forcinha, tem que ser uma coisa mecânica mesmo. Mas, no final, dá certo. É, tem que tomar actívia bastante antes, senão, não dá certo, não. mas vamos lá, galera, deixa eu fechar essa partezinha aqui com vocês. Então, exame, vai fazer também exame de sangue, né? Vai aparecer ali, ó, leucocitose, pode acontecer alteração ali na gasometria desse paciente, né? Acidose ou alcalose, vai alterar a enzima, tá? E um montão de coisa, por quê? Tá acumulando bactéria ali e pode, por conta dessas bactérias, elas ficam paradas, não saem, acontecer a fermentação e dali uma montoeira de coisa, mas tudo mais relacionado à condição de infecção, tá? Que é o pior dos piores nessa situação. E aí, o paciente, ele vai fazer basicamente o que vai dar para dar um diagnóstico fechado é a tomografia também, tá? Então, gente, o que vai ser feito para esse paciente? Ele vai ser hospitalizado, com certeza. E até ele fazer a retirada, né? Lá no centro cirúrgico, esse paciente, ele vai para centro cirúrgico para tirar ali as fezes, ver se aquele intestino ali ainda presta, olha só, ressecção intestinal vai abrir o intestino para ver se dá para usar depois, olha só, para ver se dá para fazer a ligação cirúrgica e o paciente continuar usando por ali o canal certo, reto e a eliminação anal. Ou colocar a bolsa, olha só a situação até onde chega, operações de desvio de trânsito, é a bolsa de colostomia. Então, dependendo da situação, pode ser que o paciente precise usar a bolsa, tá? E aí, a gente vai cuidar dele lá, né, acompanhando, medicando e tal. e as complicações do quadro, se for de cirurgia, complicações cirúrgicas, né? E, como eu falei, o mais sério de tudo é a sepse, que se não for tratada, essa infecção generalizada, leva o paciente à morte, ok? Beleza? Eu já vi já alguns casos de obstrução intestinal, não me perguntem o desfecho, né, porque como era em emergência, depois eu perdi o contato com o paciente. E aí, a gente vai falar agora, rapidinho, sobre hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. O nome mesmo já tá dizendo, né? Hemorragia digestiva alta, o sinal clássico vai ser o vômito com sangue. Já a hemorragia digestiva baixa vai ser o sangramento, né? Ó, enterorragia é o sangramento anal, né? Esse sangue que vem do intestino ou a melena, que é fezes com sangue. Beleza? Então, tem hemorragia digestiva alta e baixa. Vamos lá. De uma forma ou de outra, gente, isso já é uma diferença na alta e na baixa. Por onde é que sai o sangue? E o que vai diferenciar também é a causa, né? Geralmente, a hemorragia digestiva alta é por conta de uma úlcera ali pelo lado do estômago. Beleza? Por ali, é uma úlcera por ali, alguma coisa a nível de estômago pra cima, ela é alta. E a baixa, eu tô comparando os slides já pra vocês terem mais ou menos uma noção. E a baixa vai ser alguma coisa mais a nível intestinal, tá? Então, pode ser essas outras coisas aqui. mas o que eu quero que vocês pensem em diferenciar? Hemorragia digestiva alta é a nível alto de estômago pra cima. Geralmente, é por conta de uma úlcera. E já a hemorragia digestiva alta já é mais relacionada ao intestino, ok? E aí, o paciente, ele vai ser avaliado, ele vai ser cuidado da mesma forma, porque o nome já tá dizendo hemorragia. Eu vou precisar cuidar da clínica desse paciente. Então, nos dois casos, eu vou colocar soro pra ele, tá? Tem. A enterorragia é o sangramento mesmo, sangue, sangue, anal. e já a melena são as fezes com sangue. Geralmente, na melena, as fezes são mais escuras, tá? Mais assim, mais pra um vinho, um marrom é estranho, tá? Já dando mais pra preto, é uma coisa mais escura. E já, a enterorragia é sangramento ativo, beleza? Karina perguntou. É uma dúvida também que pode ser do restante da galera. Então, gente, eu vou precisar cuidar desse paciente com essa hemorragia. Uma das, um dos principais, uma das principais condutas pra hemorragia é reposição volêmica, hidratação venosa vigorosa pra esse paciente. Porque se ele perder o sangue, eu vou ter que, eu vou ter que hidratar ele. Vou reposição, vou fazer a reposição, tá? Então, reposição com cristaloides. Todo mundo sabe o que são as substâncias cristaloides? Quem não sabe, né, ou não lembra, cristaloides são as três. Soro fisiológico, 0,9%, que é esse que é o sorinho de frasco. Ringer, lactato e soro glicosado, e soro glicosado, 5%, tá? Esses são os, são as substâncias cristaloides, vou botar aqui na frente, ó, resumidinho. Soro fisiológico, sempre colocar essa porcentagem, soro fisiológico, ringue, lactato, e soro glicosado, 5%. Essas são as soluções cristaloides, ok? Então, eu vou usar isso tanto para a hemorragia digestiva alta, quanto para a hemorragia digestiva baixa, tá aqui, ó, reposição volêmica. Se for preciso, vai fazer transfusão sanguínea, tanto num caso, quanto no outro, vai depender de como é que que tá, né, gente? E, Elane, como que a gente vai identificar? Exame de imagem, geralmente de tomografia também, tá? Pra identificar certinho onde que é esse sangramento, o que que tá acontecendo com o paciente, ok? Pode ser que a gente precise colocar dois acessos venosos nesse paciente, tanto na alta quanto na baixa. Por quê? Se ele tiver muito ruim, se ele tiver em choque hipovolêmico, eu vou precisar, ó, correr com a reposição volêmica dele. Então, eu boto dois acessos, tá? Num vaso legal que eu tenho certeza que tá fluindo e aí eu coloco os dois acessos, tá? Já tô respondendo a pergunta. E vai monitorizar a hemodinâmica dele. Hemodinâmica, gente, nada mais é que o tudão. Frequência cardíaca, saturação, pressão. Monitorar por quê? Se esse paciente tá tendo hemorragia, ele tá perdendo sangue. Então, a frequência cardíaca dele vai, ó, aumentar. O2 tá indo embora, oxigênio. Então, ele vai estar também saturando mal. Monitorização hemodinâmica, esses parâmetros todos juntos, ok? Vai precisar também, dependendo da situação, colocar uma manta térmica nele, tá? Porque a hemorragia faz com que o paciente faça hipotermia. Então, eu vou precisar aquecer, tanto na alta quanto na baixa, tá? Então, a gente tá conversando, eu tô falando de um e de outro, pra vocês, mas é basicamente a mesma coisa o tratamento. E se preciso, transfusão sanguínea, tá? Ó, vamos só relacionar esse aqui e eu vou fazer xixi e já volto correndo, tá? Já volto pra perguntar a vocês, o meu xixi é rápido, hein? É um minuto e meio, já volto. Vê aí esses comentários, tchau. Tchau. Voltei correndo e lavei a mão. Vamos lá, galera, ó, o abdômen é dividido, a gente já lembrou, né? É a parte de cima, epigastro, parte do meio, mesogastro, parte de baixo, hipogastro. Dos lados, hipocôndrio, direito e esquerdo e mais pro lado ainda, os flancos, direito e esquerdo. Principais sintomas do abdômen agudo é o geralzão que a gente viu aí, é a dor, né, intensa, que vai depender da localização e outros sintomas associados, náusea, vômito, diarreia, constipação intestinal, essas outras coisas que vão dizer pra gente, vão encaminhar pro que que é exatamente a situação daquele paciente, tá? O que que vocês acham que pode deixar o paciente com o abdômen em tábua? Quem pode arriscar aí no chat? Vamos colocar pelo chat que aí que não fica a voz um do outro batendo. O que que vocês acham dali que pode ter o abdômen em tábua? Na sala de aula que é bonzinho, né? Que a gente faz aquele exercíciozinho de ligar, igual na escola. Aqui é muito sem graça. O que que aí tá do lado? O que desses desses aqui do lado, ó? Ai, Werner, você é uma figura. Eu quero desses daqui do lado, o que que pode ser que a gente chama de abdômen em tábua? Vamos lá. Abdômen em tábua rígido, duro. E aí? Abdômen em tábua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valendo, hein? O que que vocês acham que pode ser? Ai, vocês, ó, vocês só querem sacanagem hoje. Eu vou esperar um palpite do que tá ali. Vambora. Vamos lá. O que que vocês acham? Abdômen em tábua. Werner, arriscou obstrução intestinal. Eu vou dizer pra você não. Aqui, a obstrução intestinal vai ser essa daqui, ó. Vou dizer obstrução intestinal vai ser aqui, ó. Pode haver necessidade de colostomia. Acabei de falar. Colostomia, a bolsa de colostomia. Então, eu vou relacionar esse aqui com a obstrução intestinal. Então, obstrução intestinal já foi. Beleza. Vou ajudar. Ó, já saíram esses dois, hein? Vamos lá. Eu quero saber abdômen em tábua. Muito fácil. Se for por eliminação... Ah, deixa eu só falar uma outra coisa, galera. Esse aqui tem os dois, ó. Vômito com fezes é da obstrução intestinal também, tá? Que eu acabei de falar. Esses dois são da obstrução intestinal. Beleza? Quem tá me acompanhando aí, ó. Vômito com fezes e pode ter necessidade de colostomia. É os... São os dois da obstrução intestinal. Show! Vamos lá. Quem vai arriscar? Ninguém, né? Tudo bem. Eu vou responder esse, hein? Abdômen em tábua é o que a gente caracteriza... Ó, vou até em verdinho. É o que a gente caracteriza a pancreatite. Cadê? Ó. Pancreatite. Ok? Ih, no azul ficou ruim, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar em branco. Ah, meu Deus. Pronto. Assim fica melhor. Ó, abdômen em tábua é o que... Não tá escrito aí no slide, mas eu tô colocando pra vocês agora, tá? Pancreatite. A gente caracteriza muito, ouve falar no nosso dia a dia, que é quando o paciente tá com o abdômen em tábua. Vamos lá. Sinal de Bloomberg positivo. Vai ser o quê? Ah, esse não é possível. Esse tá aí no material. Show de bola. O Bloomberg positivo vai ser... Ó, vamos botar aqui outra corzinha. Vou botar sublinhado, que é mais rápido. Vai ser a apensite. Show? Presença de cálculos biliares. Presença de cálculos biliares. Vai ser o quê? Vou botar itálico. Vai ser... coler colelitíase. Isso aí, ó. Itálico. Show. Inflamação da vesícula. Facílimo, né? Inflamação da vesícula. Vou botar em roxinho. Vai ser a coler cistite. E aí, vamos fechando. Vou ver. Show. Vamos lá. Isso aí. E aqui tá fácil, né, galera? Os dois últimos. Causada por úlceras vai ser a hemorragia digestiva baixa. A alta. Aqui. Álcool. Alterações no cólon que é o intestino vai ser hemorragia digestiva baixa. Fechou? Fechou aí, galera? Deu pra completar aí nosso raciocínio. Show. Beleza. Reperta os dois últimos, hein? Os dois últimos. Úlceras pépticas. Vou botar aqui colorido pra vocês não se perderem. Úlceras pépticas. Tá em amarelinho. Vai ser aqui, ó. Hemorragia digestiva alta. Tá? E causada por alterações no cólon vai ser hemorragia digestiva baixa. Show? Fechou. Tá? Fechou, mas a nossa aula ainda não acabou. Tá bem? Eu preciso começar um outro material com vocês. Coisa boa. Rapidinho nós vamos... Rapidinho nós vamos matar. É... Vocês estão lembrados que a aula agora é até nove e meia, né? Estão lembrando. Calma aí. Deixa eu abrir aqui o material dois. Achei. Show de bola. Gente, seguindo aí nosso raciocínio, nós vamos começar agora a falar sobre hipertensão. Hipertensão é tranquilo, né? A gente pega aí e vai comendo. Paula. Ó, uma coisinha na boca e a outra mão só escrevendo. Vamos lá. Olha, menina, eu vou te falar. Vocês são muito terríveis. Eu que não posso comer. Eu fui ver vídeo lá no canal. Lá no nosso canal. Eu comendo. Ó. Comendo rosca, tomando café. Aí, na filmagem. Eu tô aqui, eu me vejo pequenininha, né? Eu me vejo aqui no cantinho. Caramba, na filmagem, mó canecona assim, ó. Aqui, ó, na reta da câmera, que vergonha. Agora eu tô correndo pra comer antes, né? Porque vocês podem, eu imagino. Mas, vamos lá, galera. Não vamos desanimar, não, porque o nosso conteúdo é bastante. Por isso que eu fico tentando adiantar. Se sobrar tempo depois, pra gente é melhor. A gente revisa conteúdo e tal, tá? Então, a gente vai falar muito sobre... Eu vou trocar aqui o slide, pro slide dois. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre a hipertensão. Calma aí. E que é uma doença, uma condição clínica, que acaba levando a outras coisas, né? Mas, aqui, nesse material, a gente vai falar separado. Aqui, a gente vai conversar da hipertensão, que é o que a gente chama de crise hipertensiva, tá? A hipertensão, a gente já sabe, o slide mesmo já tá dizendo, ó. Hipertensão, ela só é caracterizada quando a gente tem PA, né? Pressão arterial, a gente fala assim. Ah, é a partir de 14 por 9. Porque a gente arredonda, ó. 89, 139. Sistólica, né? E diastólica. Então, a gente sempre arredonda. Ah, é 14 por 9, 140 por 90. Mas, a literatura, como sempre facilita a nossa vida, é 139 por 89, tá? Então, é caracterizada a hipertensão pelo menos duas vezes que a pessoa mediu e a pressão estava acima disso daqui, tá? Fora isso, quando a pressão, ela piora, né? Que a gente chama de crise hipertensiva, é quando a gente tem a pressão diastólica, ó. Diastólica é a máxima ou a mínima? Diastólica. Diastólica. Isso aí, mínima, tá, galera? Isso, mínima. A sistólica é a máxima e a diastólica é a mínima. Não podemos esquecer. Ah, beleza. Tem problemas, Erne. Gente, então, quando a gente fala em crise hipertensiva, é quando a mínima tá muito alta, tá? Assim, tô falando um português mais claro, assim, popular com vocês, tá? Então, a pressão diastólica, que é a mínima, é quando ela está de 120 pra cima, né? Imagina. Aí, a gente já chama ou de urgência hipertensiva ou de emergência hipertensiva. Que a gente vai ver a diferença aqui agora. A urgência hipertensiva, né? Tanto na urgência quanto na emergência, as duas estão dentro da crise hipertensiva. É quando tem a mínima, a diastólica, de 120 pra cima, 12 pra cima, tá, gente? Não podemos confundir, ok? Então, a urgência hipertensiva é quando o paciente, ele não tem, né? A pressão tá alta, ó, elevação dos níveis diastólicos. Ou seja, acima de 120. MHG, certo? Então, quando tem essa pressão diastólica acima de 120, sem evidências de lesão vascular. Elayne, onde que a gente identifica essa evidência de lesão vascular? Geralmente, o paciente que tem dor no peito, não é isso? O paciente que tem dor no peito, ele tá o quê? Com alteração no traçado de eletro. Ou seja, se ele realmente estiver infartando, não está chegando sangue suficiente lá no coração dele. Se não chega sangue suficiente, o coração, ele vai ter lesão. Olha só o caminho que eu andei pra dizer que esse paciente, pra eu diferenciar, tem evidência ou não. Elayne, eu posso caracterizar, fazer uma comparação, exemplificar, como sinais de infarto? Sim. Tá? Então, se ele não tem sinais de infarto, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, se ele não tem sinais de infarto, significa que provavelmente não tem lesão ali no coração. Significa que o sangue tá circulando normal. Então, se tá circulando, não tem lesão. Agora, se ele tem sinais de infarto, significa que o sangue não tá chegando e significa que aquele órgão ali vai estar lesionado, porque não tá vindo sangue, né? Lavando, lubrificando, alimentando aquele coração. Deu pra entender, gente, até aí? Porque, olha só, uma das coisas que diferencia a urgência da emergência, a urgência não tem evidência de lesão vascular. Já a emergência tem. Então, se a gente pensar, Elânia, o que que seria uma evidência de lesão vascular? Uma suspeita de infarto, por exemplo. Se ele não tem essa dor, essa dor torácica, essa dispineia, se ele tá só com a pressão alta, eu já posso pensar que pode ser uma urgência. Ele não tá com sintomas de infarto. Já que o infarto é a privação de sangue lá no coração. Se não tem sangue, vai lesionar. Todo mundo tá acompanhando, gente, o que eu tô dizendo? Isso é muito importante. E vocês têm que entender exatamente isso que eu tô falando pra... Porque não tá escrito aí. Show? Beleza. São sinais de lesão, possível lesão. Então, a gente relaciona, por exemplo, com o infarto, tá? Não tem característica de infarto, significa que pode ser uma situação que não tem lesão. Significa que o sangue tá circulando normalmente. Então, a gente pode pensar só na urgência hipertensiva mesmo. Show? Então, se ela não tem evidência de lesão, né? Ó, pode ser que a pressão esteja alta puro. Só a pressão alta, o paciente não tá sentindo nada. Já viram pacientes assim? Eu tenho na família uma pessoa que tem hipertensão, que fica assim, faz crise hipertensiva, não sente nada. Mas é bem perigoso, tá? Não precisa de uma intervenção, gente, correndo, tá? Mas tem que ser logo. Não precisa eu carregar essa pessoa pra uma sala de emergência, pegar a veia e fazer um antipertensivo. Não. A gente pode ver que o tratamento dessa pessoa pode ser com medicação oral, tá? Como tá escrito aqui, ó. Pode ser feito dentro de 24 horas com medicação oral. Beleza? Então, urgência trata, dentro de 24 horas, pode ser com medicação oral, certo? E já a emergência hipertensiva é quando tem, né, provavelmente uma lesão vascular, né? Em órgão-alvo. Praticamente, o órgão-alvo é o coração ou o cérebro. Show? Dois órgãos-alvo são coração e cérebro. Se for coração, a gente pensa em infarto. Se for a nível cerebral, a gente pensa em AVC. Show. Órgãos-alvo, né, coração e cérebro. Se a emergência hipertensiva caracteriza que pode ter lesão em órgão-alvo, ou esse paciente, ele tá relacionado ao infarto, ou ele tá relacionado ao AVC. Beleza? Até aí? Show. Como é uma emergência que pode ter lesão ou no coração ou no cérebro, esse paciente eu tenho que tratar mais rápido, tá? Órgão-alvo. Controle imediato. Dá pressão. Elane como? Vai ter que funcionar o acesso desse paciente. Órgão-alvo. Órgão-alvo. Aqui embaixo. Preferindo drogas parenterais em unidade de tratamento intensivo. Ou seja, ele não vai pra uma sala de medicação. Ele vai pra uma enfermaria ou uma sala de emergência, pra ele ser, porque ele vai precisar ser monitorado. Então, eu vou colocar a abraçadeira nele, vou colocar eletrodos, ele não tá com suspeita. Ou de infarto, ou de AVC, aí eu vou precisar monitorar ele tudão, tá? Então, nesse caso aqui, na emergência, pode ter uma lesão ou no coração ou no cérebro. A pressão tem que ser controlada logo com medicações venosas. E aí, esse paciente, ele vai ter que ser, ó, olho nele. Vigia tudo, tá bom? Aí, aqui tá alguns exemplos, tá? De situações que podem levar à emergência hipertensiva. Tudo bem até aí? Show de bola. Aqui é só pra vocês saberem, tá? E pode ter uma outra classificação de hipertensão severa. Não vou cobrar. Eu preciso só que vocês saibam me dizer, né, a diferença de urgência pra emergência. Esse slide aqui não vou cobrar, tá? Já pode até cortar, se vocês quiserem. Assim, cortar pra prova, tá? Mas serve como estudo aí pra bagagem de vocês. Tá bem? O paciente, o que ele vai apresentar? Apresentar isso tudo aqui. Além da hipertensão, né, lá da pressão dele que vai estar alta, ele pode sentir dor de cabeça, pode vomitar, pode ter alteração na visão, visão turva, ou diplopia, né, olhar, ver duas coisas, ou visão escurece, ou tem aqueles pontilhados, que a gente chama de escotomas, tá? Então ele pode ter um monte de alteração visual. Pode ter convulsão, né, aqui é mais relacionado à eclâmpsia, tá? Tá, taquicardia, pode ter o quê? Oligúria, né, oligúria é muita ou pouca urina? Oligúria, aumento ou redução de urina? Hematúria, a gente sabe, lembra que é urina com sangue, né, dor torácica, o paciente pode apresentar, isso aí. A oligúria é a redução da quantidade de urina, tá? Por quê, Lani? Ele pode estar com retenção líquida. Lembra, o paciente com hipertensão não tem que dar o antipertensivo e dar um diurético? Por conta disso. O corpo, ele se encharca, ele faz a retenção de líquido, e aí acaba que o paciente não urina como deveria. Por isso que a gente faz as furosemidas aí da vida, tá bom? Show de bola, ele pode apresentar isso tudo aqui. E aqui tem três medicações, né, venosas que são utilizadas nesses pacientes, né? Esses dois aqui, ó, são mais utilizados. Que é o nitroprociato de sódio, que lá o nome, vocês vão ouvir muito esse nomezinho aqui, ó. Nitride. Tá? Antroprociato de sódio, vocês vão ouvir lá quando vocês forem trabalhar. Esses três aqui são vasodilatadores, ó. Vaso dilatador, vaso dilatador e vaso dilatador. Os três fazem o quê? Aumentam o vaso pra diminuir aquela pressão. A hipertensão é quando o sangue passa com dificuldade. Essas medicações vão fazer o vaso aumentarem pro sangue passar com mais facilidade. Deu pra entender, galera? Show? Então, aqui a gente tem o nipride. Tem a nitroglicerina, que lá no hospital vocês vão ouvir o nome. Que é tridil, tá? E tem a hidralazina, que é mais usado pra gestantes, tá? Hidralazina, ela é mais restrita pra gestantes. Esses dois aqui, o nipride e o tridil, usa pros outros pacientes que não estão... Não é nada caso de gravidez, ok? São vasodilatadores. São sempre venosos, sempre diluídos, ok? Esses três são sempre venosos, ó. E diluídos. Vou colocar outra informação importante. Em BI, que é bomba de infusão, ok? Essas três medicações vasodilatadoras são sempre venosas, diluídas, controladas lá pela bomba de infusão. Fechou? Show de bola. Fora isso, a gente tem aqui, né, exemplos de outras medicações. Diurético venoso, basicamente furosemida, tá? Basicamente. Tem situações de usar o manitol, mas a furosemida que é a nossa droga de escolha lá, geralmente, tá? E antipertensivo oral, de mais, né, de uso mais certo ali, né, é o captopril. E tem, gente, na farmácia, não sei se ainda tem, né, Matias depois me confirma, ele tinha de 12,5, de 25 e de 50. No hospital, a nossa dosagem, geralmente, é de 50, tá? Então, se tiver de 25, dá dois comprimidos de 25, geralmente, de acordo com a prescrição. Fala, quem abriu o microfone? Tá ok, sim mesmo. Tá mesmo? Tá, então a gente escolhe o captopril. Tem também lá no hospital losartana, tá? Geralmente também é de 50, losartana. E tem também uma outra medicação, que ela é, ela é vasodilatadora também. Como ela é vasodilatadora, ela também acaba, como ela aumenta o vaso pro sangue passar melhor, acaba diminuindo também a pressão. Deu pra entender, galera? É o isordil, tá? Que é a mesma coisa que isossorbida. Tá lá naquele nosso slide que eu pedi pra vocês tirarem foto, tá? O isordil geralmente utiliza o comprimidinho de 5 miligramas. Ok? Então, aqui, geralmente, Elane, qual que usa? É o captopril e o isordil, tá? Captopril de 50 e isordil de 5. Show? Ou, a isossorbida, ela é um vasodilatador. Vou colocar aqui só pra vocês saberem. Vasodilatador. Como ela aumenta o vaso, vai diminuir a pressão. O sangue não vai ter dificuldade pra passar ali. Beleza? Show de bola. Aqui, outras coisas que a gente avalia no paciente, né? Como é que tá o neurológico dele, se ele responde direitinho, se ele tá entendendo o que eu tô falando, ele consegue ficar em pé, ele consegue apertar minha mão. Como é que é? Por que que é importante a avaliação neurológica? Eu não disse lá na emergência hipertensiva que são dois órgãos-alvo? Coração e cérebro. Então, a avaliação neurológica vai ser importante pra gente identificar se esse paciente não tá tendo um AVC. Show? Verificação ali da pressão arterial, sempre na posição correta, tá? Geralmente, o paciente sentado, recostado, com o braço... Pera um pouquinho. Meu Deus, calma aí, gente. Filhos, né, gente? Home office. É assim mesmo. Vamos voltar. A gente até perde o tino, né? Só Deus. Então, a ferição de pressão arterial, né? Sempre recostada, o nível do braço, como que deve ser. Esse paciente, se ele tava andando muito rápido, se ele veio pedalando, a gente precisa esperar um pouquinho, tá? Pra não alterar. Aquilo tudo que você já estudar. E as outras coisas. Ver se os pulsos, eles estão diferentes, um braço e outro. Fazer os outros exames, principalmente eletro. Principalmente, principalmente o eletro, que vai dizer se esse paciente tá infartando realmente. Raios-X de tórax, pra eu identificar se esse coração, ele tá, né, grande. Exame de urina, pra ver se esse paciente tá perdendo sangue, tá perdendo proteína. O hemograma. Exame de uréia e creatinina, pra ver a função renal desse paciente. Glicemia, os eletrólitos, né? Sódio, potássio. Ah, Elani, por aí vai. Gasometria, tomografia, não é? Se é um paciente, ó, vou botar aqui, ó. Se é um paciente, vou botar gasometria. Tomografia e tomografia, certo? Se eu tenho suspeita de AVC, tô suspeitando de AVC nesse paciente, a tomografia, ela é importante também. Show? Vamos continuar. Um cuidado muito importante, gente. Essa pressão, ela não pode ser reduzida assim, rápido. Essa pressão, ela precisa ser reduzida. Mas eu não posso ir lá e tombar. Ah, tava, por exemplo, 230 por 120. Ah, vou colocar essa pressão agora 13 por 8 já já. Negativo. Nem pensar, faz hipoperfusão, hein? Tá? Sai o sangue dos lugares, sai o sangue do cérebro, sai o sangue do coração e da falência. Não pode de jeito nenhum. Ah, tá escrito aqui. Pensei que não tava escrito. Beleza? Então, eu vou diminuir essa pressão, mas não pode ser assim, ó. Não, não pode. Tem que ser. Ó, eu vou botar essa pressão aqui, ó. A mínima, eu vou botar mais ou menos esse valor aqui. Eu não posso botar essa pressão em 13 por 8. 130 por 80, não posso nunca. 130, 90. Não. Tá? Tem que botar essa mínima, essa diastólica aqui, ó. Nesses valores. Tá? E aí, essas coisas aqui, ó, vai ser pro paciente todo. Porque pra eu ter certeza se é uma emergência ou uma urgência hipertensiva, eu vou ter que fazer o eletro pra ter certeza, né? Se esse paciente, apesar de que, lá na urgência, o paciente pode não estar sentindo nada. Mas quando esse paciente, ele vai na unidade, dependendo do valor da pressão dele, faz o eletro, tá? A gente tá acostumado a ver isso aqui. Pra descartar, pra ter certeza. Tá bom? Então, dependendo de tudo, vai ser isso. Monitorizar esse paciente, a pressão, frequência, saturação, medicar, fazer os antipertensivos dele, né? Repouso. Se for preciso, lá, aquelas medicações vasodilatadoras que eu falei, nipride, tridil, vai ter que ser no acesso venoso profundo. Vocês vão ver isso em UTI. Tá? Aquelas medicações lá, preferenciais, são no acesso venoso profundo. Geralmente, onde é que se funciona o acesso venoso profundo? Bota no chat pra mim. Quem sabe? Geralmente, onde é que funciona? O médico que vai funcionar. Que é um acesso que a gente vai ter que fazer o curativo depois, né? Geralmente, onde que é que escolhe? Isso aí. Subclávia ou femoral, tá? São os dois locais. Então, subclávia ou femoral. Aí é que são os lugares, né? Preferenciais pra poder, né? São os acessos profundos. E que a gente cuida depois. A gente auxilia na hora ali, no botão anestésico, com os materiais e tal, no sedimento médico. Show? E balanço hídrico, lógico, se a gente olhou lá atrás, que o paciente vai urinar pouco. Vai... Eu vou ter que olhar a quantidade de sódio, potássio, balanço hídrico, ele vai servir. Se ele vai tomar diurético, o balanço hídrico, ele vai estar lá escritinho. Vocês vão ver. Quanto que entrou de medicação? Tanto se me era... Quanto que ele urinou? Ele vomitou? Qual a quantidade que ele vomitou? Tudo isso é contabilizado. Eletro, geralmente faz mesmo pra esses casos, tá? Aí eu botei aqui essa coisinha. A diferença vai depender do diagnóstico. Se for infarto, vai direcionar pra medicações pra infarto. Se for um AVC, vai direcionar pro tratamento de AVC. Se for só uma urgência hipertensiva, vai ser só anti-hipertensivo. Entendeu? Vai depender do que fazer depois. Eu olhando ali qual foi o diagnóstico que foi fechado, tá? Eu vou só falar rapidinho de dois slides. Agora nós já estamos terminando, tá? Porque aí a partir daí a gente já fechou essa parte de crise hipertensiva, ok? E aí a gente vai falar mais especificamente do AVC, que pode ser chamado também de AVE, tá? AVC, Acidente Vascular Cerebral. E o AVE? Acidente Vascular Encefálico. Entendeu? É a mesma coisa, tá? AVC e AVE. Precisa eu escrever? AVC, Acidente Vascular Cerebral. AVE, Acidente Vascular Encefálico. Show? Beleza. Sempre o AVC, ele vai ser diferenciado entre isquêmico e hemorrágico, ok? Ó, lesão neurológica, por isquemia, que é quando não chega sangue, ou por hemorragia, quando rompe algum caso. O que mais acontece entre um e outro, na maioria das vezes, o que acontece mais é o isquêmico. E o que é mais grave? Isquêmico ou hemorrágico? Qual que é mais grave? Vocês acham? Isquêmico ou hemorrágico? Coloca no chat. Já estamos fechando já. Vamos animar. Qual que vocês acham? Hemorrágico? Tá, gente? Ó, isso tem que ter muito em mente. Não quero que vocês esqueçam. Entre o isquêmico... Entre o isquêmico e o hemorrágico, o hemorrágico é o mais grave, tá? É o que, assim, tem complicações piores, leva a morte mais rápido, tem sequelas piores, depende de cirurgia, tá? Então, entre um e outro, o que acontece mais é o isquêmico, mas o mais grave é o hemorrágico. Show? Não quero que vocês esqueçam isso. E aí, o paciente vai ter um déficit neurológico. Na hora ali, a gente já identifica um montão de coisa, né, gente? A fala tá diferente, o braço, né? Não sobe, tá paralisado ou não tem força. A gente identifica um montão de coisa que vai ser confirmado, né, através da tomografia, tá? Ó, diagnóstico em imagem. Vai ser sempre a tomografia. Pensou em AVC? Tem que tomografar. E aí, pode ser que apareça nessa primeira tomografia, ou pode ser que tenha que esperar 24 horas repetir a tomografia pra identificar. Beleza? Ah, Elane, um paciente tá com suspeito de AVC. Eu tô vendo ele ali, já tem os sinais e tal. Pode ser que não apareça naquela tomografia que vai fazer agora, tá? Mas, depois de 24 horas, até 24 horas depois, pode ser que apareça. Aí, é por isso que repete as tomografias nesses pacientes, tá? E aí, a gente tem um evento, né? A gente depois vai falar sobre o AVC mesmo, a gente tem um evento que é quase, olha isso aí, é quase um AVC, que é o ataque isquêmico transitório, ou o que a gente chama de isquemia transitória, gente. O que é que é uma isquemia? A isquemia é quando não chega sangue oxigenado a algum órgão. Isquemia é isso. Ó, não chega sangue com O2, o sangue vascularizado, assim, sangue poderoso não chega no órgão. Isso é o que a gente chama de isquemia, não tá indo sangue lá. Então, isso é uma isquemia transitória. É assim, ó, aconteceu, mas logo voltou. Por exemplo, tá aqui o coração. Não chegou, né? Coração, nós estamos falando de cérebro, Elayne. Tá aqui o cérebro. Não chegou o sangue ali agora, mas daqui a pouco chegou. Foi rápido, foi transitório, foi uma coisa que aconteceu, mas logo voltou, né? Uma isquemia, não chegou sangue, mas depois chegou. É o que a gente chama de isquemia transitória, esse ataque isquêmico transitório. E aí, o paciente, ele pode apresentar esses sinais aí, arrastando a perna, sem força, na mão, no braço. Pode ter desmaio, a pressão pode aumentar, né? Mas se não aparecer lá na tomografia, depois de 24 horas mesmo que não apareceu nada, isso pode ser caracterizado, né? Pode caracterizar esse paciente aí como um ataque isquêmico transitório. Show! Não vai aparecer na tomografia, porque como deu uma parada na oxigenação, né? Na circulação, depois voltou. Então, não ficou lesão no cérebro, ok? E aí, Elayne, e esse paciente que tá com a perna arrastada, tá sem força na mão? Isso volta, tá? Pode ser, seja preciso fisioterapia também, coisa e tal. Mas retorna, porque é transitório, beleza? Pode ser que aconteça outras vezes, Karina. Só que o que acontece? Eu costumo dizer que a isquemia transitória é como um aviso, né? Se tá acontecendo isso, essa parada e volta, pode ser que uma hora pare de ir sangue, e aí vai se transformar num AVC isquêmico, entendeu? Aí já se transforma em AVC. Porque assim, vai o sangue, parou, mas voltou. E vai nessa, testando. Pode ser que uma hora pare de oxigenar, de circular o sangue, e aí dê uma lesão mesmo cerebral, entendeu? Então, ah, o paciente que apresentou a isquemia transitória. Ficar de olho, tá? Ficar de olho, tem que cuidar dessa pressão, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, né, tomar os antipertensivos, evitar que tenha alguma obstrução. Porque ali, ó, a circulação já mostrou, tá meio duvidosa. Então, tem que cuidar, é como se fosse um aviso mesmo, tá? Então, o paciente, ele consegue retornar às suas atividades, voltar a fazer outras coisas que ele fazia antes, ok? Já no AVC, é mais difícil, né? Pode até retornar, mas as sequelas ficam bem mais evidentes. Aqui, os fatores de risco, né, acontecem mais nessas pessoas, né? Maiores de 55 anos, mais em homens, né, mais em negros. Ó, lá na literatura estava escrito aqui, mais em afrodescendentes. Não vejo isso na prática. Não vejo mesmo, tá? Acontece assim, pelo que eu vejo, não tem raça, não. Não tem etnia, não. Ó, é qualquer um, tá? História familiar, principalmente hipertensão, né? Alimentação, tabagismo, sedentarismo, ok? Gente, eu vou já... Olha, nove e meia em ponto, que eu falei que ia falar só dois slides, hein? Eu vou parar aqui, tá? Vocês deem uma olhada aí no restante do slide que a gente está estudando hoje. E... Eu vou passar para vocês ainda a atividade, podcast, mais tarde ou no mais tardar amanhã de manhã, tá bom? Se hoje alguém vai fazer atividade hoje ainda, se alguém disser que vai fazer atividade hoje ainda, eu vou mandar hoje. Até meia-noite. Tô brincando. Se eu não mandar até daqui a pouquinho, eu mando amanhã de manhã para vocês, tá bom? E quero que vocês deem uma olhada nesse material e já no slide 3, ok? Para a gente sempre já estar caminhando bem leve, ficar com tempo depois. Ok, galera? Ó, adorei nosso encontro de hoje. Gostei de ver. O pessoal está participando hoje, ó. É assim que eu quero mesmo, tá? Para a gente poder gravar. Quando a gente participa, a gente consegue memorizar melhor, tá bom? Boa noite, boa semana. A gente vai se falando, tá bom? Um beijo, galera. Um beijo. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Boa noite. O professor é ótimo. Para cantar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí